Beleza minha gente, boa tarde. Hoje eu estou com meu amigo aqui, Cícero do Pife. Ele vai tocar uma música aí, Andina. Ô amigo Cícero, fala aí dessa música que você vai tocar aí, instrumento. Meu amigo Jair, é um prazer estar aqui essa tarde com você. Eu vou tocar Ele com Douro Passa, que é o símbolo da América Latina, o hino dos Andes. Essa música tem a ver com a nossa história e com a história da nossa gente. Que ela representa a liberdade. Então eu vou, tem várias versões dela, né? Paul Saigon e Garfão que eu fiz. Vai tocar instrumental no pífano, né? É, vai instrumental no pífano. Que lá eles tocam na quena, que é uma flauta andina. Na quena, na zamponha, no quenacho, na flauta de pano. Mas eu fiz uma versão, eu adaptei pro pífano, que é uma flauta nordestina. E ficou mais ou menos assim. 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 Amém. 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 Beleza, show de bola, amigo Cis Marravaes. Ou seja, no final eu notei que ela ficou mais rápido, não foi? É, porque os índios fazem isso e começam a dança típica deles, porque ela começa bem lenta, né? Assim, contemplativa do condor que representa a liberdade. Lenta é quando ele abre as asas e começa a plantar. Você vê logo aquela paisagem dos Andes, né? As montanhas. Aí tem essa parte que se chama Ui Ainu, que é a parte do condor que passa também. E é mais ou menos assim mesmo. Lenta é quando ela vem. Lenta é quando ela vem. Fala só a vida. As costas do condor que passa também. Mas novamente, não se está indo muito assim. Eu sei lá. Eu sei lá, mas a gente não é? Só sei lá. Maravilha, galera Olha aí, ó Cícero do Pife Esse cara é genial Cícero, muito bom estar com você aqui Essa parte instrumental magnífica Interpreta bem, não é? É um prazer todo meu, meu amigo Você é o cara Galera, se inscreve no nosso canal por aí pelo sertão Que a gente tem tudo a ver com a gente, né Cícero? É, gente, é cultura pura Cultura da gente